Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porque eu vi a tua sogra levando a tua esposa Pra se deitar com o filho do patrão Ô sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Tipo esta safadinha Ô sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Tipo esta safadinha Eu vivo trabalhando o ano inteiro Pra ver se um dia eu passo a ser patrão Mas quando eu chego em minha casa Eu sinto o cheiro da traição E foi aí que o amigo me falou Por favor, tu sai dessa meu irmão Porque eu vi a tua sogra levando a tua esposa Pra se deitar com o filho do patrão Ô sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Tipo esta safadinha Tipo esta safadinha Ô sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Tipo esta safadinha Ô sogra, por que você fez isso? Leva minha esposa pra se deitar Leva minha esposa pra se deitar O filho do patrão Não faz isso morrer Tipo esta safadinha 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 Obrigado.